O que era lixo, lixo, lixo virou um instrumento musical Reutilizar, reduzir e reciclar São três R's importantes pra fazer nosso planeta melhor Reaproveitar alguns materiais É uma atitude necessária, olha o que eu aprendi a fazer A caixa de pediça ficou como é o som do mar Cortando as garrafas eu ganhei um toque, toque, um raspa, raspa Depois com a caixa de papelão fiz um lindo violão E com uma lata de metal fiz um tambor, guitarra O que era lixo, lixo, lixo virou um instrumento musical O que era lixo, lixo, lixo virou um instrumento bem legal O que era lixo, lixo, lixo virou um instrumento musical O que era lixo, lixo, lixo virou um instrumento bem legal Eu espero que vocês tenham gostado E fica aí essa mensagem, hein? Reduzir, reciclar, reutilizar E são mais que três R's Ainda tem que reaproveitar E muitas outras palavras ligadas à sustentabilidade Um beijo enorme da professora Sara Ah, e só para não deixar passar Se você estiver aqui no Youtube Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho, hein? Assim você não perde nadinha E só mais um recadinho No Instagram, a professora Sara ensina a fazer todos esses instrumentos Você quer aprender? Corre lá!